Não adianta se sentar e imaginar, não, nem importar como for. Não adianta se sentar e imaginar, não, você nunca se queixou. Quando o galo cantar no quebrar da aurora, olhe na janela, eu já estou indo embora. Você é a razão que eu estou indo afora, não pense duas vezes, tá tudo bem. Não adianta acender a sua luz, não. Essa luz não tem clarão. Não adianta acender a sua luz, não. Estou no lado da escuridão. Mesmo assim, desejei que você dissesse, algo para me fazer mudar se quisesse. Mas a gente nunca se falou, nem se apresse, nem pense duas vezes, tá tudo bem. Mesmo assim, desejei que você dissesse, algo para me fazer mudar se quisesse. Mas a gente nunca se falou, nem se apresse, nem pense duas vezes, tá tudo bem. Não adianta meu nome chamar, não. Nem como nunca chamou, não adianta meu nome chamar, não. Você nunca me escutou, vou passando e pensando pelo caminho. A mulher que amei, me tirou a calma, gritei meu coração, e ela quis minha alma. Nem pensei duas vezes, tá tudo bem. Vou passando e pensando pelo caminho. A mulher que amei, me tirou a calma, gritei meu coração, e ela quis minha alma. Nem pensei duas vezes, tá tudo bem. Nem pensei duas vezes, tá tudo bem. Nem pensei duas vezes, tá tudo bem. Legenda Adriana Zanotto